Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje finalmente eu trago para vocês os testes com jogos Android no RG353V, que é o novo console portátil da Umbernic, muito interessante, já tem análise, já tem teste aí também com jogos do Xbox, aliás, jogos do Xbox via Xbox Cloud. Também tem o Moonlight, que é a possibilidade de jogar games do PC diretamente do seu aparelho e o desempenho em todos os testes foi muito bom. Aqui, com jogos Android, também não é diferente e eu fiquei sinceramente surpreso com as possibilidades que este aparelho pode oferecer para vocês. Estou jogando aqui neste primeiro momento Horizon Chase, um dos jogos nacionais mais legais disponíveis aí no Android. Ele é um jogo gratuito, eu consegui instalar sem nenhum problema, basta vocês acessarem o Google Play. Se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, tem aí no comentário fixado e funciona plenamente, sem nenhum problema. Os botões respondem perfeitamente, sem nenhum tipo de lag, nada do tipo. Dá uma olhadinha aí na gameplay, mas ó, será uma gameplay curtinha, especificamente desse jogo, em função das músicas do game. Infelizmente, elas dão problemas aí com direitos autorais, mas dá para ver aí de fundo que está rodando muito bem, mas olha aí um pouquinho da gameplay. E olha só, rapaziada, um detalhe muito legal e interessante também para quem pretende comprar esse aparelho aqui. No vídeo de análise, foi grande o número de pessoas que me perguntaram exatamente sobre essa possibilidade. Se daria para jogar na televisão e também para parear um controle Bluetooth? E a resposta está no vídeo, sim, é possível. Esse controle aí, inclusive, é um controle genérico do PS4 e ele funcionou aqui no COD Mobile perfeitamente. Dá para conectar na TV e jogar como se fosse um COD padrão, hein? É claro que a resolução do jogo é a mesma do aparelho, mas mesmo assim, já dá conta do recado, consegui jogar aí perfeitamente. E, aliás, vou ser bem sincero para vocês, viu? É, digamos que até apelativo jogar com um controle um jogo mobile, mas o importante é, funciona e funciona muito bem. Dá uma olhada. E, aliás, vamos lá. E, aliás, vamos lá. E, aliás, vamos lá. Show de bola, hein, rapaziada. Para quem quer explorar um pouco mais esse aparelho, ter a possibilidade de jogar um COD Mobile e ainda parear um controle no aparelho e jogar numa boa na sua televisão ou então em um monitor é muito sensacional. É um diferencial muito interessante desse aparelho e o mesmo serve para qualquer outro aparelho da Ambernick que tenha Android e também uma saída HDMI, tá bom? Dá para fazer a mesma coisa com o RG353P. E, aliás, aqui eu estou usando a versão V, que é o mesmo aparelho, só que num formato vertical e funciona totalmente. Show de bola. Mais uma dúvida esclarecida aí para vocês. E olha só, rapaziada. Quem diria que nós teríamos a possibilidade de jogar Cuphead no Android, mas, ó, calma que não é uma versão oficial e sim um port feito para aparelhos Android. Dá para você jogar até no seu celular. E eu testei aqui e funcionou muito bem. Só que, como ele é um port não oficial, ainda tem alguns probleminhas, né, alguns bugzinhos e tal. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é só pesquisar Cuphead Mobile que vocês vão encontrar com extrema facilidade. E aqui no aparelho também funciona sem nenhum problema. Então, dá para a gente passar a raiva também no Android com Cuphead. E aqui no aparelho também funciona sem nenhum problema. E aí no aparelho também funciona sem nenhum problema. E aí no aparelho também funciona sem nenhum problema. E aí no aparelho também funciona sem nenhum problema. E aí no aparelho E aí no aparelho também funciona sem nenhum problema. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom rapaziada, e só para finalizar Streets of Rage 4, e assim como o COD Mobile, a partir desses dois games dá para vocês terem uma ideia melhor do que esse aparelho é capaz nos games Android. Eu sei que vão aparecer pessoas questionando, pô, testa o jogo A, testa o jogo B, faltou esse, faltou aquele. Infelizmente, não dá para mostrar todos aqui, agradar a todo mundo é praticamente impossível, mas com o Streets of Rage 4 e também com o COD Mobile, já dá para ter uma ideia de onde você consegue chegar com esse aparelho aqui jogando os games Android, tá bom? Eu acho que já está mais do que o suficiente, dá para ter uma boa noção disso. E é isso, vou ficando por aqui, lembrando que já tem análise do aparelho, tem teste do Xbox Cloud, tem teste do Moonlight, onde você tem a possibilidade de jogar games do PC diretamente no aparelho. Sem dúvida nenhuma, o RG353V é uma excelente oportunidade, é um ótimo aparelho, está muito mais do que aprovado, te oferece várias possibilidades que eu mostrei aí para vocês. Até jogar um game oficial do Android na sua televisão e pareando um controle do PS4, sim, isso é possível. Ah, e aproveitando, o controle do PS4 aí que eu falei que é genérico, tem vídeo sobre ele no canal, tá? Vou deixar aí nas bolinhas nos cards do YouTube, certo? Então é isso, vou ficando por aqui, esses foram os testes com esse novo portátil do Ambernic, e por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho like aí numa inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.